Bang 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 Para bailar La Bambá Para bailar la bamba O que precisa é de um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, arriba, ai, arriba Ai, arriba, ai, arriba Baila você, baila você, baila você Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba O que precisa é de um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, arriba, ai, arriba Ai, arriba, ai, arriba Baila você, baila você, baila você Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Bamba, bamba, bamba Bamba, 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 b